Fala pessoal, aqui é o Lucas! Oi mamatinhas, e quem fala é a Dinha! E sejam muito bem-vindos a um novo episódio de Marmotas Hardcore com Dinha Pescadorazinha. Porque o que que dona Dinha pescou? Não, a Dinha Pescadorazinha pescou uma coisa muito bem pescada. O que que você pescou uma coisa muito bem pescada, mamô? Olha isso gente, mamô pescou uma name tag. Alguém está para vir. Alguém está para chegar, galera. Mas como vocês viram pelo título aí hoje, hoje não é exatamente o dia de ir atrás da Lilica oficial, não é exatamente o dia de ir atrás de buscada na Lilica. A gente vai fazer uma surpresa para a Lilica. Mas é o dia de fazer uma surpresa para a Lilica, exatamente. Antes de Lilica chegar, ela vai ter uma recepção calorosa. Então bora começar o episódio de hoje, galera. Já vai deixando aquele seu like lindo, maravilhoso aí embaixo. E também, é claro, já vai desejando aquelas suas melhoras para a Dinha. Porque como vocês sabem, dia Cia está meio adoecidinha, né? Já está melhorcinha, mas eu vou fazer um vídeo mais tarde explicando, galera. Então hoje, às 3 horas da tarde, vai ter um vídeo bem importante falando sobre o que aconteceu com a Dinha e tudo mais, tá? Não percam lá, galerinha. Começando aqui o episódio, então. E aí, Dona Marmota, como é que você está? Fale pra gente. Melhor. Tá melhor, é? Tá melhor sim. Hoje eu vou tomar um litro de tesouro. E um monte de medicação, Dinhas on Drugs. Se você falar alguma coisa, não sou eu. Se você falar alguma coisa, você não pode ser responsabilizada, não é mesmo, Dinha? Não. Mas enfim, galera, o que nós queremos fazer? Como vocês podem ver aí, hoje nós vamos criar os banners e, obviamente, o escudo da Rainha Lilica, galera. É isso mesmo, nós vamos ensinar para os que não sabem como fazer um banner da Lilica. O padrão Lilica, banner de galinha, muito bonitinho, que a gente vai usar não só para decorar aqui a nossa base, mas também, principalmente, para decorar o nosso escudinho lindo, maravilhoso, ficar com a carinha de Lilix. Só que para isso a gente vai precisar de alguns materiais, tá bom, galera? A gente vai precisar de lã, que a gente tem bastantinha. A gente ficou tirando as nossas ovelhazinhas ali e umas outras pelo caminho de Inhazinha. Já pegou. A gente vai precisar de vermelho, tá? De roseira vermelha. A gente vai precisar... Amarelo. Amarelo e laranja. Para fazer o laranja, a gente vai precisar de mais amarelo. Eu levei as ovelhas para lá no off record, gente, porque eu precisava puxar a grama, né? Porque senão as ovelhas não iam nascer no... Não iam nascer na lã delas, elas não comiam nem grama. E aqui estava, tipo, do lado. Para que eu ia puxar a grama tudo aqui até lá? Só... Não, né? Trouxe aqui, porque... Não, a gente vai fazer um celeiro bem bonitinho ainda. Dinha Marmota. Dinha Marmota foi lá e cheirou as duas ovelhas. Daí eu fiquei olhando e falei, Dinha Marmota, elas não vão crescer a lã, porque é areia embaixo, Dinha Marmota. Pois é, pois é. Daí eu puxei elas para cá. Agora ele fez um filhotinho também. Ah, que bonitinho, filhotinho. Lá que lá cresce. É o Bernardo. Enfim. É o Bernardo. Vamos lá, gente. Vamos fazer as nossas coisas aqui. Só que Momô... Mas Momô precisa de... Momô. Momô precisa de essências, de parentes do Bob, Momô. Nós vamos precisar de três Insects, galera. Pois é, essa é a parte triste, essa é a parte chata da coisa. Deixa eu vir aqui pegar a florzinha amarela. Qual que é essa aqui? É a Dandalion também? É, Dandalion. Aqui nesse Text Pack tem umas Dandalions que fica branca, né? Tem, mas engraçadinho. É muito engraçadinho. Muito... Vamos deixar dessa forma, como diria Dinha, né? Engraçadinho. Vamos pegar aqui cinco Dandalions. Eu preciso fazer... Não, eu preciso de mais, porque eu preciso de três Dandalions e três Laranjas, né? Três Amarelos e três Laranjas. O Vermelho eu preciso de um pouco mais depois, mas tudo bem. Eu acho que o Vermelho a gente tem o suficiente, porque a gente tem a Roseira. A gente não tem muito Bonimil, né, amor? Ou a gente tem... Hum... Ah, não. A gente tem que fazer uma Mob Trap. A gente vai precisar fazer uma Mob Trap. Não, Mob Grinder. Galera, vocês deram essa ideia, tá? No último vídeo a gente perguntou se vocês deixavam a gente fazer uma... Uma farmzinha de galinha, né? Uma planta sozinha de galinha. Não ia ser Lili, que ia ser de galinha. Mas vocês não deixaram, vocês se rebelaram completamente a essa ideia. Não, galera, deixou. Mas também deram a ideia de fazer um Mob Grinder. Ué, Lucas, faz um Mob Grinder que é muito melhor e não sei o que lá das quantas. Tá bom. Não, o bando do Mob Grinder que o pessoal falou também, que a gente não vai ter só... Só coisa de galinha, né? A gente pode pegar de todos os bichos. É, eu também. Você já foi buscar a essência de Bob, amor? Eu vou ter que fazer isso ainda. Por favor, você não quer que eu faça esse vídeo com os marmatinhas, né? Lógico que não é essência de Bob, né, galera? É essência dos caras que brigam com o Bob. Você sabe como é que funciona essa estrelita. Exatamente. Aqueles que mordem o Bob, exatamente. Então vamos lá, vamos fazer uns laranjas aqui. Pegar aqui você, pegar aqui você. Vamos colocar aqui e aqui. Olha, eu tô vendo um que morde o Bob ali. Isso, meu. Que pena, né? Por pouquinho que não dá pra fazer laranja aqui. Ah, tudo bem. Vai sobrar um laranjinha. Vem aqui, vem aqui. Temos seis amarelinhos. Eu vou precisar só de três. Deixa eu guardar um aqui e vou pegar mais esses meus copos. Ah, o inimigo do Bob já deu três, velho. Sério? Boa! Três? Aí sim, aí sim. Só que mais um inimigo do Bob dê mais três. Aí fechou o marcado dos inimigos do Bob. Mamã, só precisa de três. Só precisa de três. Não, é que tem que fazer, né? Você não quer espalhar pelo nosso contato? Pode ser que eu tenha esquecido o que tem que fazer. Pode ser. Não sei de nada. Pode ser. Pode ser. Deixa eu fazer mais aqui, né, galera? Fazer aqui rapidinho que eu vou precisar... O vermelho a gente gasta muito, tá? Esse é o problema. O bom é que, por outro lado, a gente tem muitas roseiras. E a roseira, como vocês sabem muito bem, é só você plantar a roseira que ela cresce e vira a rosa que você quer. Com o inimigo. Enfim, deixa eu plantar ela aqui. Ah, mamã, então vou ter que pegar mais um pouco de amarelo. Talvez eu não tenha pego. É, deixa eu pegar um pouquinho mais de amarelo ali. Gente, nossa, que mancada. Eu fiquei aqui todo falando pra vocês desejarem melhor a espadinha e eu esqueci completamente que eu tinha que fazer um negócio pra ela e fazer só pra mim. É, né? Não é por mal, viu, amor? Não é, não. Não, né? Não é. Vou pegar mais vermelho também pra economizar bone meal, né, galera? Não ficar tacando bone meal ali na roseira, porque a gente já não tá com muito mesmo. Então, vamos economizar. Belezinha, então estamos aqui com os materiais necessários, galera. Não temos muito... Vamos lá, Ana Maria Prax. Não temos muito laranja, muita tinta, não sei quantos vai dar pra fazer, mas bone meal a gente tinha um monte, gente. A gente tinha 66 ossos, tá? Peguei alguns aqui, eu vou transformar em bone meal. Vamos pegar 30 bone meals aqui só pra me dizer. Então vamos lá, passo 1. Vamos fazer um banner, vamos fazer dois banners. Aqui, pra quem não sabe, é assim que faz, galerinha. Você coloca um stick e seis lãs em cima, você faz um banner lindão, tá? Vamos limpar aqui agora. Vem pra cá. É que é o primeiro passo, galera. Você tem que fazer o olhinho. Então você vai colocar o banner aqui embaixo, no centro, e vai passar três ink secs ali em cima. Vai fazer isso daqui. Pegou. Você vai colocar aqui na lateral e vai passar três bone meals pra baixo. Entendeu? Colocou aqui embaixo, passou o ink sec aqui em cima. Pegou, colocou ele na lateral aqui, passou o bone meal aqui e vai ficar assim, ó. Dá a impressão de dois olhinhos já, como vocês podem, muito bem, né? Muito bonito. Muito bonito. E a gente vai pegar esse daqui e vai colocar aqui. Esse passo que eu vou fazer agora, galera, ele é de certa forma opcional, mas ele dá um detalhezinho a mais no final, quase imperceptível, mas que faz uma certa diferença, dá uma profundidade no biquinho da Lilica no final, tá? Vocês vão entender melhor depois. Você vai colocar aqui o banner da Lilica e vai passar o laranja aqui, ó. Você vai fazer esse negocinho aqui nela, beleza? Colocou ali. Colocou aqui. Aí você vai colocar o banner da Lilica em cima e vai vir com o vermelho e vai preencher aqui, ó, toda essa faixa. Ele vai fazer aquele papado que a Lilica tem embaixo. Como vocês podem ver, ficou um risquinho de laranja ali que depois ele vai ser encoberto pelo amarelo. Só que com esse laranja ali ele dá um efeitozinho interessante, galera. Aí você vai colocar o banner aqui no meio, depois você fez esses processos e vai passar o bone meal no meio aqui, ó. Aliás, em volta. Ele vai ficar, né, ele vai meio que, tipo, diminuir a Lilica, ela vai ficar no meinho ali, ó. Já tá quase ficando com a cara de galinhazinha, né? A gente tá quase ficando aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente tá quase ficando com a carinha de Lilica, mas agora vem o toque grand final. A gente coloca aqui de novo o banner da Lilica e passa o amarelo, galera. Olha isso daqui, gente. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Mamô. Mamô. Olha isso aqui na minha mão. Mamô, você sabe que pode fazer de, depois, outro banner que você vai gostar, né? Do quê? Depois eu mostro. Essa, acho que eu imagino. Galera, olha aqui na minha mão, o bannerzinho da Lilica. Ai, muito fenomenal. Então, gente, esse daqui é o banner da Lilica, tá? Vamos mais uma vez, só pra vocês entenderem bem, porque eu tenho que fazer pra Amanda também, né? Aqui, passou em que seca em cima, fez isso daqui. Pegou. Coloca na lateral, passa a farinha de osso diagonalmente, não ali no canto, faz os dois olhinhos. Tira, coloca aqui embaixo, passa o laranja, faz a sombra do biquinho dela. Pega, coloca em cima. Aquele manchadinho bonito. Vermelho. É, ele dá uma profundidadezinha, faz o papado da Lilica, pega, coloca aqui no meio, circunda de farinha de osso só pra diminuir, né? Ele vai pro centro. Pega, coloca aqui embaixo e passa o amarelo. E você pega, e você tem o banner da Lilica. Gente, é muito fenomenal. Agora a gente não vai mais ter um simples escudo. A gente vai ter um escudo, né, Lilica? Não, a gente fez a Lilica. O interessante é que, infelizmente, não sei por que motivos, ele acontece, entre aspas, um erro, a hora que você coloca no banner, que o molho da Lilica fica um pouquinho maior do que o outro, tá? Lilica zaroi. Ela não fica, não tinha que ficar zaroi, mas ela fica, tipo, com um olhinho um pouquinho mais que o outro. Lilica é engraçada. Lilica fica meio, meio engraçada. Mas, galera, não tem defeito a pâncer daqui, porque a Lilica, ela tá piscandinha, ela tá com uma carinha meio de, ah, sabe? Tipo, aham. Uma cara meio sarrista. Tipo, sério, bicho? Sério que você tá vindo querer bater no Lucas Marmota? É sério? Tá com uma carinha de, aham. Que carinha, mamã? É, é essa carinha mesmo que a Lilica tá, gente. Tipo, é sério, bicho? Sério que você quer vir bater no Lucas? Então, aqui, mamã, dá seu escudo aqui pra mim. Seu escudo aqui pra mim. Vamos fazer escudo de mamã virar um escudo de Lilica. Pronto, você tem um escudo de Lilica agora também, mamã. Seja feliz. E vamos ver, nós temos... Eu acho que nós temos material aqui, ainda pra fazer mais um, hein? Eu acho, eu acho. Eu vou fazer o método por aqui na frente. É, peraí, peraí, peraí. O problema é que eu tenho que fazer laranja. Deixa eu fazer aqui. Ah, acho que a gente tem, mamã. Acho que a gente tem. Peraí, então coloca aqui. Vem, faz o olhinho. Não vou ter bom nimio. Ah, não, mas eu tenho sim, esquece. Vou ter sim. Faz aqui... Ah, faz aqui o laranja. Vem aqui, faz o papado de Lilica. Papadita e Lilica, Lilica, Teoleta. Vem aqui, peraí, bonimia. Vem aqui um pouquinho que eu preciso do senhor. Oito, certinho. Vem aqui o standard de Lilica. Passa, faz assim. Vem, coloca aqui e vem os três amarelinhos. E nós temos um banner de Lilica. Em português é estandarte. Mamã, você quer que eu ponha o estandarte de Lilica? Para anunciar que esta é uma casa protegida pela deusa das galinhas. Ah, dá para aqui, tem esse negócio aqui. Mas dá para pôr um banner voando? Não sei se dá para pôr um banner voando. Ah, não está voando, fica na peraí. Meu Deus do céu. Gente, é a casa mais bonita do reino marmota. Olha isso, gente. Só porque tem o banner ali. É a proteção da rainha Lilica. Fantástico e sensacional. Não, é muito amor para uma sal. Lilica, a gente está indo buscar você, minha querida. Você logo virar para o pujoco, minha fofa. Olha, a gente é muito fantástico na banner da galinha. A gente aguarda a Lilica nessa casa maravilhosa para você protegê-la com a sua divindade. Exatamente. Mamã. Oi. Cadê seu escuto? Por que você não está usando seu escuto? Espera aí, espera aí. Espera que eu não perdi F. Ameitei. Acho bom, hein? Estou usando agora. Vista o manto da Lilica. Vista o manto da Lilica. O cara está aqui. Muito bom, galera. E é muito, muito bom mesmo. O que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai continuar aqui farmando um pouquinho os nossos bichinhos. E eu vou pensar num lugar para fazer a nossa fazenda, tá? A gente está começando a ficar complicado de comida aqui. Eu vou ser bem honesto para vocês. A gente está sobrevivendo com isso daqui de comida. Só que essa plantação está meio ridícula. Vamos ser honestos. A situação está meio crítica. A situação está bem crítica. Podia fazer sabe o quê? O quê? Estava tendo umas ideias. A gente mudar as pontes e fazer duas construçãozinhas aqui no lago. Uma aqui, uma aqui. Você quase me deu uma machadada, mas tudo bem. Era uma cercada. Uma cercada, tudo bem. Você quase cercou eu. A gente faz as plantações para esse lado aqui. O mar. Aí faz a parte de bicho para cá. Gente, essa é a Dinha, tá? Ela já empreitou toda a cidade na cabeça dela. Toda a vilazinha aqui já está engenhada na cabeça de Dona Dinha. Eu queria ser uma engenheira, mas eu preferi não ganhar dinheiro. Exatamente, mamão. Exatamente. Essa é você. Aqui a gente faz a parte de bichas. Aqui é a parte de bichas. É perto ali da nossa farmzinha de árvores. Sim, galera. Então, para você que entendeu tudo o que a Dinha está falando, você já está visualizando como está a nossa cidade aqui. Se você é igual eu, você só sonha em entender. Mas já sabe que pelo menos alguém tem um plano, né? Aqui tem um plano. Alegria. É a Dona Marmota. Mesmo adoecida, ela continua com sua cérebro funcionando, né, Dona Marmota? Às vezes pode ser o remédio falando por mim, mas eu não posso afirmar. É, às vezes pode ser que o remédio deixe você esperta. Opa, desculpa, quer dizer. Pode ser que depois eu esqueça. Pode ser que o remédio deixe você esperta. Galera, mais para o episódio de hoje a gente vai ficando aqui. Eu sei que é um episódio bem mais curtinho, mas não quero forçar muito da Dinha de ficar gravando aqui no PC, né, galera? Hoje vai ser um dia meio atípico. Essa semana aqui a gente vai tentar voltar tudo ao normal ao longo dos dias. Vou explicar melhor no vídeo de 3 horas, tá? Então assiste aí o vídeo de 3 horas. Vai ser um vlogzinho explicando o que aconteceu com a Dinha, se você tá por fora, se você não sabe, da Dinha tá doente e tudo mais. Então, galera, é isso aí. Obrigado pela companhia de vocês. Um grande abraço, galera. Falows e fui, gente. E agora um grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo. E no próximo vídeo não vou estar mais no Drugs. Será? Não sabemos. Meu nome é Lilica, pó, 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 pó. Meu nome é Lilica, pó, pó, pó. Meu nome é Lilica, eu falo pó, pó, pó. Você podia acabar de forma melhor. Sensacional. Com certeza. Então, galera, fui! E agora um grande beijo. E até o próximo vídeo eu falei isso, mas eu falei de novo. Tchau. Vê se fica esperto até que vai anoitecer. Tchau. Ah, overnight. Tchau.